Qual o magnésio bom para melhorar o sono e a quantidade? Os tipos de magnésio, eles trazem respostas similares em relação aos seus benefícios. Você vai ter, em relação à biodisponibilidade, o ponto-chave para ajuste de doses, mas todos os magnésios vão contribuir. Então, magnésios que já são quelados, elementares, você já vai ter uma maior biodisponibilidade do que quando você tem um citrato de magnésio, por exemplo, mas aí é ajuste de porção. Aí a quantidade varia de acordo com o que você tem hábito de fazer na ingestão, mas normalmente acima de 200 miligramas você já começa a ter resultados terapêuticos e muitas vezes muito mais do que isso se faz necessário. E o uso regular é relevante. Nós temos em estudos populacionais uma expectativa de uma parte significativa da população estar com deficiência na ingestão de magnésio, onde sabemos que também não só basta avaliar a ingestão, mas tem que avaliar a absorção dos nutrientes que são ingeridos, porque se você come de uma forma não tão saudável e isso você já faz há um tempo, a sua microbiota intestinal não muda exatamente de um dia para o outro em sua totalidade. Então, para que você realmente tenha um tratamento de doenças inflamatórias intestinais, você normalmente precisa de muitos anos em aderência a um estilo alimentar. Então, isso tem que ser considerado. E aí a qualidade do sono tem que criar um ambiente adequado para isso, não esquecer também de estar organizando as coisas que você precisa fazer para o dia seguinte, para ir descansar com a cabeça mais tranquila, ter uma alimentação leve, mais nutritiva no final do dia, fazer, por exemplo, um mingau de aveia é super saudável, você pode adicionar à vontade canela, utiliza um leite em uma versão desnatada para que você não tenha uma gordura saturada no final do dia, e sim um carboidrato que, por ter sido hidratado, ele vai ter uma liberação mais gradual, vai gerar uma resposta de saciedade e isso vai te dar também um conforto para você ir descansar. Que maravilha! Obrigado! Obrigado!